ninguém criticou o Tite ele colocou o militão na direita ele entrou com o militão na direita com o Fred no meio o que o Everton Ribeiro tá fazendo lá coloca o Everton Ribeiro pra jogar que é um meia de ofício que é um meia de criação a única mudança que ele fez que foi boa pra mim foi a do Rodrigo, entendeu? o Rodrigo entrou bem agora você coloca o militão na direita você não pode falar do Tite aqui não as viúvas do Tite aí mano e beijo aqui é pelo amor de Deus mas ó, nesse ponto eu concordo com o Miller ele que ele colocou o militão na direita ele quebrou geral ele já escalou ele escalou mal e corrigiu o erro que ele cometeu em partes, que quando ele coloca o Rodrigo o time não é uma melhora, mas se você olhar o pé da letra veja, a seleção não jogou nada como é que você entra com o militão, sendo que o teu adversário é um adversário de poste de bola que não tem velocidade na frente o time da Suíça é um time de merda é um time uma porcaria de time o time da Suíça não joga nada, pelo amor de Deus Suíço só entende de relógio de banco, de chocolate jogar contra a Suíça com o militão na direita isso é uma blasfêmia o Leandro deve estar chorando lá na casa dele o Jorginho pelo amor de Deus então eu não admito isso ele errou ficar com medo da Suíça entra com o volante só com o Casemiro entra com o Paquetá entra com o Everton Ribeiro entra com o Daniel Alves que é da posição ele ia matar o time da Suíça agora o militão na direita não dá não dá